GR é meu mapa Na farmácia tem verdinho, ok, ok Quando eu voltar tem verdinho pro seu Sabe o que cê quer ganhar se cê tem medo de perder? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? RIMAZEN 3, 2, 1, RIMAZEN 3, 2, 1 Eu faço a contagem, isso é tipo uma migragem Você é fã, não tem a manha, por isso tu fica na paisagem Eles fizeram a contagem, tipo o nego mano eu to no trono Eles podem fazer a contagem, um bote de areia tá no posto me chame de crono Não, areia que cê caga, só que eu não sou gato não Cú, cê não é por isso cê não arruma nada, o nasa te bate no chão Ô meu parceiro agora eu vou te falar, eu vou te contar o meu plano A paisagem é o que eu olho depois de lançar o freestyle do ano Pode lançar o freestyle do ano, mas calma que rimando na batalha não tá trabalhando Porque rimando eu sou um gênio, sabe porque eu sou um gênio? Você lança o freestyle do ano, só conhecido promessa do milênio Não, cê é uma promessa que não foi cumprida E o nasa vai batendo na devassa que eu sem brincar cheio na batida Ô meu parceiro agora eu vou te falar, que agora eu que fui o atleta Você é a promessa do milênio, você é o conto de um top profeta Cê é devassa? Então você é chopp, eu tô com a minha tropa Então não me irem porque eu sou o shoulder Não importa, vou parceiro, porque cê não tá com a tropa Já que é devassa, cê é chopp, você quer se colocar na sopa Devassa não é o que eu tomo, devassa é ela Quando tá na cama pedindo, eu vou te adorar Porque ela adora passar peras e copa capana Ela que adora, parceiro, na verdade agora eu falo que cê se engana Porque o Nasa não é de Mariana, mas eu curto tudo no peri com brema Cê é do jardim em perigo, eu vejo aqui na batalha Se a vaca ali, então tá fudido Fodpac, eu já faço free, eu me torno um MC Você fazer um flestético no drill, não vai te tornar porra do Central C Eu não sou o Central C, eu tiro meu boné, porque minha bitch is gay De qualquer jeito, o parceiro se torna tudo no centro Eu que sou rei, em qualquer lugar, eu vou dominar Onde todos eles já viam, pra mim não é um problema É que a city do trepe perico é a city do drill Ei, caralho! Barulho pra essa batalha aí, Caldeirão, pelo amor de Deus, caralho! Caralho, e agora? Vocês ouviram a cima, certo? Só o primeiro round Por ordem de cima Muito barulho pra quem gostou das imãs do Dereck Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos, pra quem gostou das imãs do NASA NASA, no Jardim Perigo, uma cena E tudo que vai Volta E tudo que vai Volta Mas família, alguém dá água pra fortalecer na moral mesmo? Água de bandido, velho Isso aqui Mãe, isso aqui não é álcool não, viu? É chá com chá vibe de novo Vem em geral Vem filho, você é nosso Com toda certeza Ei, ei, ó Calma, deixa eu virar, né? Não vamos precipitar não, né? É com calma, é assim que vem pro Exxon Vem, 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 vem Vem a copa, vê se não baroca, meu mano, só pode torcer pro Brasil Vai se cara no trio Vai se cara no trio Arruma briga, se tá com a Argentina, meu mano, você tem que torcer pro Brasil Vai se cara no trio Vai se cara no trio Vem, vem, vem Vamos, vem, vem Caralho, tá descaralho Vô, 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 vô Eu sou do peri, eu sou perigoso Sou brasileiro, não sou mexicano Porque as dicas a gente não é minha dora Mesmo se eu não for um hermano Contando a 10 e faixa por todo campo que eu tô passando Eles sabem quem que joga no jogo e sabe que o campo é o que todo não engano É que rimando eu já tenho um plano É flow, flow Que toda vez que eu tô na batalha eu tô jogando Esse MC aqui eu tô matando Na batalha eu tô te decolando É que eu sou tipo os Estados Unidos Na copa eu tô mexendo com o ticano Mas com seu povo você tá se unindo ou não Tá se separando igual a pangéia Eu te apresento o rei do caldeirão Mesmo sem ser daqui Mesmo sem ser MC Mesmo se eu não for nada Eu vou te apresentar o maluco mais brabo Deve te cheirar no meio da estrada É que você nunca rima Você tá na tribo Infelizmente aqui na batalha Essa bacana eu bati com o espírito Sabe por que? Eu vou repetir Eu partiro com esse tribo Você distando que você nada De tanto de ti nada Sem parar no limbo Sou nada, sou tudo e o limbo Eu domino o parceiro Lá eu faço minha festa Porque eles sabem o que eu faço É meu parceiro Uns me odeiam, outros me detestam É você falou logo da minha tribo E seu parceiro eu pense bem assim No drill com boné, seu seu tralcy Se é um boné eu sou Tupiniquim Mas você nunca fez o free Porque na batalha você se abacalha Infelizmente eu vou destruir Sabe o por que? Que eu faço freestyle e sou inteligente O limbo é escuro Pérola branca no pescoço E a pérola negra na frente Mas toma cuidado que eu sei Que a história te traga E o final na garrafa O que presta? O que vai fazer com isso? Meu parceiro aqui não faz som Olha a noite Se ela é escura Você vai parar dentro da minha school Flow Eu posso parar Dentro da sua school Você é mongol Infelizmente aqui na batalha Você bateu com seu velotrol Mas tudo bem Oi meu parceiro Faço freestyle Isso não é hediondo Já que o assunto é school Você é mongol Meu flow Desceu redondo É isso Foi chave Palminha aí família No mínimo né O moleque tá representando pra caralho E aí Prolente rima Muito barulho Pra quem gostou das rimas do Nasa Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Dereck É isso Vale evidente Nasa Próxima fase Dereck você é mão Valeu cachorro Tchau Tchau